E a gente se lembra Tu não disse amanhã que ia estudar? O seu filho ganhou hoje 800 reais na aposta e saiu pra beber É o quê? Vou atrás dele A senhora sabia? Não, porque tu não me ensinou, Lucas? A senhora vai ensinar amanhã Agora o cara é cagado de sol Não é cagado, foi o negócio do grupo, mas do curso que eu ensinei a ele Agora tu ensinasse o curso a ele, mas não me ensinasse Mas não vou ensinar a senhora amanhã Tá bom Amanhã tá retada porque eu não ensinei ela Amanhã vai ser só pra gente no dia das mães Vou ensinar a senhora Eu já tô aqui, meu filho, me consolando com os cajás Isso aqui tudo é cajá, é? É Afimaria Oi Eita A sala de casa que isso aqui tudo é pra fazer o quê, pô, pé? É Muito adorado Pegou hoje, eu ensinei ele o negócio tudo direitinho Passei ontem o dia todo ensinando a ele Saiu Só porque ganhou dinheiro, saiu pra beber Vou buscar ele agora pra mostrar pra vocês E aí, busto de quebra-mola, o que foi? O que foi que aconteceu que tu viesse pegar a ganga? Eu não sei Tu tá devendo a quem? Eu quero ver o aqué que ela tá ganhando aqui, mulher Olha Tu vai deixar de pedir dinheiro a Lucas quanto? Olha Isso aqui foi hoje, foi? Que vergonha, parceiro Cadê a mulher? É a conta dela mesmo, hein? Deixa eu ver aí Que aplicativo é esse? Olha Não, eu quero ver quanto ela botou Peraí, peraí Calma Por que tu não me falou desse aplicativo de ganhar dinheiro? Deixa eu ver Transferência Não Histórico Eu quero ver o histórico dela Com quanto ela começou Depósito Nas últimas 48 horas Oxente, só 100 reais ela botou, foi? Só 100 reais? E já tá com 900 E tu disse que tava sem dinheiro Como foi isso?